Agora, o importante é dar-lhe a conhecer um fruto, eu desconhecia-o completamente, mangostão. Já ouviram falar de mangostão? Vocês já! Este friso aqui da primeira fila, todo eu já ouviu falar de mangostão, aliás, consomem-no diariamente sob a forma de sumo. Mas penso que é um sumo que aproveita não só a polpa do mangostão, como também a própria casca. O que é curioso é que o mangostão virou uma moda em todo o mundo. E neste momento, se consultar a internet, vai verificar que há quase, não direi uma religião, mas há uma devoção total às propriedades deste sumo. E é por isso mesmo que hoje vamos falar deste sumo e começamos já com o Rui Ludovino. Seja bem-vindo! Lui Ludovino, é? É. Ora, cá está. Ó Rui, cá está o fruto. Portanto, este é o mangostão, é um fruto aberto, a casca é muito dura e, portanto, é necessário golpear com uma certa firmeza o mangostão. Qual é a origem deste fruto? Em Portugal encontra-se mangostão? Encontra-se em alguns supermercados. Pois, importante. Mas isto é do Sudoeste Asiático. Do Sudoeste Asiático. Exato. Existe em alguns países à volta do Equador, mas basicamente vem do Sudoeste Asiático. E há quanto tempo é que se conhecem as propriedades do mangostão? Bom, ele já é utilizado nos primeiros registros há mil anos na China, que começaram a utilizar principalmente problemas de pele, do couro gastrointestinal e, por causa disso, por causa dos resultados que eles têm vindo a ter nas medicinas alternativas, há 50 anos começaram a analisá-lo, colocá-lo no microfone. Aliás, a maior parte dessas medicinas alternativas vêm justamente do Oriente, portanto, vêm da China, vêm do Japão. Mas em relação às propriedades, portanto, deste fruto, desde há mil anos que eles sabem quais são, portanto, conhecem as propriedades, ou tem sido depois um trabalho evolutivo, não é? Vão-se descobrindo novas propriedades. Agora sabemos muito mais nos últimos 50 anos, por exemplo, eu vivo na Malásia e foi onde eu conheci até o fruto, e eles têm uma universidade devotada ao estudo desse fruto, onde a maior parte dos nutrientes estão na casca e se sabe mais ou menos como lixias, é muito doce, é super doce, muito agradável, inclusive é o fruto, mas a casca, que é muito mole no país de origem, isto com o transporte, o fruto é muito maior, o fruto tem colho imenso, está tão pequenino, porque lá nós abrimos, aqui é preciso uma faca para abrir lá, lá... Se chegar a Portugal, está tudo aí pequeno, está tudo aí pequeno. Portanto, o sumo aproveita a casca, que era uma coisa que, a comermos assim, o mangostão não seria possível, não é? Exato, não é? Porque o maior teor de propriedades, de qualidades, está na casca? Exatamente, tem uma concentração enorme de catequinas, como no chá verde, tem mais do que no chá verde, tem polisacridis do aloe vera, e tem um outro fitonutriente que é chamado de xantonas, que é 100 vezes mais potente que a vitamina C. Qual é a função da xantona? A xantona é um antioxidante. Portanto, estamos a falar aqui... Tem muitas propriedades. Estamos aqui a falar de um fruto muito rico em antioxidantes. Exatamente. E daí, o seu consumo ser bastante aconselhável. Agora, uma vez que existe, portanto, uma vez que agora há hipótese de podermos consumir o sumo, automaticamente é muito melhor fazê-lo assim do que propriamente consumir o fruto, não é? O fruto. Nem consegue comer a casca, porque... Não, mas eu digo a polpa. Sim, a polpa, mas a polpa não tem quase nutrientes nenhum. É bem verdade que ao consultarmos a internet, independentemente de todo o marketing que está, portanto, à volta do Xangu, assim se chama este sumo ou esta bebida, nós encontramos cada vez mais legiões de adeptos que levam isto quase como se fosse uma religião, como eu dizia. Portanto, todos os dias lá consomem três copinhos do sumo de mangostão. Em todo o mundo. Sim, em todo o mundo. Porque as pessoas realmente têm resultados. Eu não quero entrar na área da sumo, porque isto é um produto natural, não tem nada a ver. É um sumo. É um sumo. Como vai estar? Isto é um sumo. É um sumo. É um sumo perfeitamente natural. Só que eu, por exemplo, eu tomo-me todos os dias. Eu fui atleta de alta competição de judo, participando nos Jogos Olímpicos de Barcelona, de Portugal. E por causa disso... É um bom resultado? Nem por isso. Eu tinha uma rotura de ligamentos no joelho, por isso foi mais para participar. Mas fiz roturas de ligamentos nos dois pés, nos dois joelhos, partiu costelas, desloquei os dois ombros. Por isso a alta... Ainda bem que eu não fiz uma competição. A alta competição, alta competição. Só estou durido, mas tem uma coisa mais tranquila. Passa amanhã já. Amanhã já não está bom. Então tenho várias lesões e estava-me realmente a sentir um bocado cansado. Aliás, são lesões próprias de quem praticam desporto, não é intensamente? É bom fazer desporto, não é bom fazer alta competição para a saúde. A alta competição é mais duro, não é mais exigente. E então? E eu já nem consegui estar sentado nesta... Quando fiz 40 anos, já nem consegui estar sentado nesta posição, porque as dores eram muitas. E eu tomava o sumo em 5 dias, quando fui ao ginásio, já não tinha dores quaisquer. E foi por causa disso que o sumo... Mas há provas de que realmente o sumo é que fez... Com que as dores desaparecessem. Há muita investigação. Inclusive existe um site que é o www.pubmed.gov, que é um serviço da Biblioteca Nacional dos Estados Unidos de Medicina. É só pesquisar lá e tem centenas de estudos científicos que comprovam os resultados. Este sumo faz-se acompanhar por um pequeno copo de medida, não é? Que devemos, portanto, usar para bebermos 3 vezes ao dia. Exato. Deve-se beber 3 vezes ao dia? É, porque nós, quando ingerimos a primeira vez, o nível de antioxidantes no corpo sobe. Mas os antioxidantes também têm um prazo de validade, entre aspas, no nosso corpo. Então começam a baixar e por isso nós tomarmos... Mas eu sou muito pouco coordenado nessas coisas, porque eu tenho lá uma caixa com várias garrafas de sumo e devo dizer que estou a consumir a minha primeira garrafa, mas é assim. Só quando me lembro. E quando eu me lembro, uma vez por dia, é meio da tarde. Portanto, eu posso tomar, por exemplo, duas medidas de manhã? Não funciona da mesma forma, mas pode tomar de manhã e à noite. Mas uma medida de manhã e em jejum, pode ser? Sim, sim. Ah, e depois uma quando chegar a casa à tarde e uma outra à noite antes de deitar. A maior parte das pessoas toma de manhã e à noite. E quando é que começamos, quando é que... Eu felizmente penso que não tenho nenhum problema, mas quando é que começamos... Tenho só estas dorzinhas de ter a nada a trabalhar, a cavar, a semear, como hortelão que sou a partir de agora, muita atenção, Sr. Hortelão. Portanto, a partir de que altura é que começamos a ver efeitos no nosso corpo, na nossa boa disposição, no nosso bem-estar. Cada ser humano é diferente, não é? Sim. Por isso que todos nós reagimos de forma diferente. Você foi em cinco dias? Eu fui em cinco dias. O meu pai, por exemplo, teve resultados um bocado mais tempo, mas ele tinha três hernias estes cais. Há outras pessoas sentindo um dia para o outro no próprio dia. Mas consumida a primeira garrafa, há depois de continuar? Ninguém é obrigado a continuar, não é? É como tudo na vida. Nós, se quisermos ter bem-estar, é como a nossa alimentação do dia a dia. Se quisermos ter bem-estar, temos que fazer escolhas próprias para continuar. Agora, o sabor é muito agradável. A mim sabe-me a morango, curiosamente. Você dizia que sabia a lixo e a pra mim é a morango. É muito bom. O próprio fruto. Mas o sumo tem uma mistura de casca. Como a casca é entregável, o que eles fizeram foi, e inclusive é uma boa fórmula patenteada, misturaram morango, cereja, mirtilo e outros frutos silvestres, de forma a dar um sabor. Está lá o morango. Exatamente. É muito agradável. É muito agradável. Vai-me dizer o seu nome, por favor. Piedade. Mas a Piedade está aqui porquê? Faz parte deste grupo de pessoas adepta, portanto, do Mangos Dão. Só que vocês não estão por ordem. Portanto, a Piedade teve um problema muito sério. Foi um cancro da mama? Não. Exatamente. Pronto. Então vá. E fiz a tua fazer... Você pode pegar no microfone. Eu não quero conhecer a sua história, portanto. A minha história é, se calhar, a depoimentos aqui... Não, mas eu vou ouvir todos. Eu vou ouvir todos. Eu vou ouvir todos. Só que vocês é que não estão na ordem que eu tinha... Como eu estou a fazer a reconstrução mamária? Tive que reduzir o outro peito e as cicatrizes, pondo uma compressazinha com o Xango. Ah, você deu uma aplicação diferente ao Xango. Mas quem é que disse para fazer isso? Para embeber uma compressa com o sumo de uma angostão, com o Xango e aplicar na cicatriz? A própria pessoa tem essas indicações de poder fazer isso e... Não sei se estou a ouvir. Eu estou a ouvir. E que se nota a cicatrização muito mais rápida. Você não está a ouvir. Então não está a ouvir. Eu não sei. Está nervosa? Eu tenho a zurda. É? Quer que eu fale mais alto? Eu falo. Não. Mais alto ainda? Eu não era assim. E qual foi o resultado em toda a aplicação? Eu não posso mostrar, mas claro, não é a cicatriz. Não, não quero que mostre. Não, não havia problema algum que mostrasse. Mas, claro, não quero isso. Mas, portanto, a cicatriz praticamente desapareceu? Exatamente. Com duas cirurgias. Com duas cirurgias e não se nota. Muito bem. Ao lado da piedade, quem é que temos? Conceição Santos. Conceição Santos. Deixe-me cá localizá-la. Maria da Conceição, qual foi o seu problema? Porquê começou a usar o sumo do mangostão? O meu problema, portanto, fui operada em janeiro a uma hérnia de descal, na coluna lombar, em que correu-me mais ou menos bem. Só que ao fim de cinco meses eu estava, geralmente, na mesma situação antes de ser operada a primeira vez. Muitas dores? Dores horríveis, parei de andar, portanto, deixei de andar com dores horríveis e, então, fui novamente ao meu neurocirurgião em que ele mandou fazer, portanto, uma ressonância magnética. Quando fui saber o resultado, pensando que não era nada de grave, que são apenas as dores, fui hospitalizada nesse mesmo dia. Tive que ficar hospitalizada nesse mesmo dia e operada no dia a seguir. Portanto, fui a primeira a abrir o bloco operatório. Foi-me detectada, portanto, uma hérnia, outra hérnia, um pouco mais acima, mas com fibroses. Portanto, fui a fazer uma cirurgia. No segundo dia, quando fui ser visitada, portanto, pela neurocirurgião, a minha coluna tinha cedido toda, portanto, abriu com, além de ter fibroses, portanto, cedeu toda e tive, novamente, de ser toda cozida com linha de pesca. Tive, portanto, um mês e meio hospitalizada, mas 15 dias de barriga para baixo. Perdi muito líquido, portanto, enquanto esteve a coluna, portanto, cedeu. Perdi muito líquido, tive, por princípio, portanto, de diminuir-te e, portanto, esses 15 dias eu estava sem, portanto, estava imobilizada, de maneira que não podia mesmo mexer. Absolutamente nada. O que é que deram os médicos?